Não, neste vídeo eu não vou falar sobre a Madeline Hatter Vai ter um vídeo só sobre ela, seu poder super incrível Que na minha teoria é tipo ilimitado Quer dizer, tem uma limitação Mas pra mim ela é o ser, a entidade mais poderosa de Ever After High inteira E vou provar isso Mas enfim, beleza, vamos nessa Olá Paul Roxo deste mundo cinza Eu sou o Leandro e sim, vocês adoraram realmente muito Por sinal, aquele meu vídeo dos poderes mais legais de Monster High Na minha opinião Enfim, então, aqui vai para Ever After High Tipo, né, enfim, né Inscreva, compartilhe, comente, arroba Ô Leandro Roxo, hashtag, fique em casa É isso aí, vamos lá dos poderes E olha, muita coisa aqui não apareceu tanto assim na série, tá Mas nos livros, como sempre, que é super incrível e muito melhor Realmente, meio que todos eles têm algum poder especial Que tem a ver, ou nem sempre também, com a sua história Mas enfim, vamos começar com Acho que isso aqui é óbvio Embora eu tenha problemas com essa personagem na série Kitty Chazer Que, sim, né, tipo, não tem como não estar aqui Ela é um fantasma, entre aspas Ela tem o seu, o que eu vou chamar de um quase teletransporte Embora nunca ficou claro até que distância ela pode sumir E depois, e depois Nunca ficou claro a que distância ela consegue sumir Depois reaparecer Ficar invisível, isso é certo Sabe, nunca ficou claro essa parte Tipo, se ela pode viajar No máximo, eu diria de um cômodo a outro, tá Não mais longe que isso Seja como for Ou pelo menos até onde ela consegue ver É, sim, acho que é isso Está limitado a sua visão, eu acho Enfim, Kitty Chazer Com seu poder de gato Chazer Que todo mundo conhece, por favor Ok, tirado isso Vamos realmente aqui agora Que eu mais gosto desta lista Coloquei a Kitty porque é um poder incrível Não tem como negar Mas aqui vai realmente os poderes que eu acho super legal Qualquer ordem, tá Pra mim aqui tanto faz Sir Liz Ruth Sinceramente, ela é parte lobo Só aí pra mim já é incrível, tá De verdade É, e tem todas as coisas que um lobo tem É, ela é muito rápida Suponho que ela também é muito forte É, tem os seus olhinhos amarelos Que eu suponho que ela possa Pelo menos ter uma vantagem À noite, no escuro Que nem um animal Enfim É, garras Só e olfato Embora essa parte nunca ficou clara Audição Enfim Mas também tem a sua capa Tudo bem, é um item mágico Eu sei Mas vou contar aqui, tá Que somado com o seu lado lobo É muito incrível Sua capa Que é mágica Permite a ela Viajar pelas sombras Quer dizer Andar nas sombras O que é muito útil Né Tipo assim A ela super rápida Podendo viajar Nas sombras É incrível Então Eu vou colocar sim Sir Liz Ruth Pra mim Essa combinação Capa das sombras Mais seu lado lobo É incrível pra mim Blonde Locks Eu Tenho problemas com essa personagem Aí vai série livros Aqui Nos dois É meio Realmente Insuportável Sinceramente Mas Tem um poder Que é realmente incrível Tipo Seu poder de invasor de casa Super incrível Que é abrir qualquer Fechadura Tranca Cadeado Enfim Com um toquezinho Embora Além do toque Que abre as coisas Ela também pode Que destranca coisas Também Ela também pode fazer isso De forma a mão Sabe De pegar Gazua Ou um grampo Ou qualquer coisa Fazer decredite Ela também tem essa expertise Mas também tem Um só toquezinho mágico Que é realmente incrível Não tem como negar Seu incrível Poder de invasor de casas Ninguém percebeu Que este conto É realmente isso Uma invasão a domicílio Como ninguém percebeu isso Mas tá bom Enfim Blonde Locks Este aqui Sinceramente Acho que é um dos que eu mais queria É hoje De verdade Esse Além de voar Este é o que eu mais queria Ter Nina Thumbbell Filha da Thumbelina E ela pode Ficar com Cinco centímetros Traduzindo De dois índices De altura Que é dois Polegares Que é Para Que é mais ou menos Cinco ou seis centímetros Cinco ponto oito Pelo Google Mas ainda assim Enfim Cinco centímetros De altura Embora eu creio Que pudesse ser Ainda menor Mas ainda assim É muito legal É sério Eu queria muito Poder fazer isso Porque eu super Iria viver Numa mansão Iria fazer Mandar fazer Um castelo De boneca Que funcionasse Eu acho Como ela também Pode fazer isso Com as suas roupas Supondo que também Possa fazer isso Com outras coisas Tipo se eu Estou nessa cadeira Se eu Ficar pequenininho Supondo que eu também Possa deixar Essa cadeira Pequenininha Se ela pode mudar As roupas Não tem porquê Também Se eu deitar na minha cama Eu posso fazer Minha cama Ficar pequenininha Eu acho Ir pra TV Essas coisas Seja como for Se isso pudesse acontecer Meu celular Iria virar Um cinema Gente Que incrível Sério Eu queria muito Poder fazer isso Nunca mais Calor Comprar uma piscina Um pote de água Eu vou ter uma piscina Em casa Pra sempre É um poder Super legal Esse aqui Vai ficar pequenininho É isso aí Super queria ter ele Aisling Ela E este aqui Tem um pequeno debate Sinceramente Há controvérsias Se a Aisling Ela pode conversar Tanto com criaturas Não mágicas E também Com criaturas mágicas E aí vai Tipo animal Fada Gnomo Duende Plantas mágicas Também Tipo qualquer Literalmente Qualquer criatura Ser entidade mágica Ela pode falar Sua língua Ou Ser apenas De forma exclusiva Com criaturas Seres Entidades mágicas Eu sou pelos dois Pra mim é tanto Animal mágico E também os Não mágicos Mas eu entendo O porquê Algumas pessoas Pensam Que é apenas Mágico Tanto que Se você for No profile Aqui Aqui embaixo Você vai achar Que é só Apenas Para criaturas mágicas Só que eu digo Que não Porque nesse mesmo livro Que eu citei aqui Agora há pouco Na Darling Ela fala com rato Tipo Rato, rato Pelo menos não ficou claro Que é um rato mágico Só rato Então Por isso Embora Talvez Também possa ser E alguns Alegam isso Que é os ratos Do seu conto Tipo Como é um rato Feito para o seu conto De fadas Ela pode falar com eles Porque é um rato Diferente Rato Especial Alguma coisa assim Tem a magia envolvida Sabe Eu digo que não Para mim é as duas coisas Animais mágicos E também Quer dizer Seres Animais Plantas mágicas Também Tanto Também Para animais Não Não Mágicos Mas eu entendo Alguns acham Porque Animal Não Mágico Está para Apple A Apple Não que ela Fala com eles Mas ela os Atrai Sabe Os encanta Que nem uma princesa Branca de neve Então Ela meio que faz isso Sabe Apple Atrai Passarinho E a Asher Atrai Fênix Meio que isso Mas beleza Asher É de qualquer forma Seu poder De falar Qualquer língua mágica Animais Ou seres É incrível Por último E sim Este aqui Para mim É muito incrível Tá bom Briar Beauty Seu poder De não De dormir Em qualquer situação Aleatória Não É o que ela faz Quando isso rola Quando ela dorme Ela cai Assim do nada E dorme É Sua mente Meio que Percebe tudo Sabe Por exemplo Assim É tipo Seu terceiro olho Se abre Aí ela consegue Ouvir Todo o seu arredor Tem total Noção de espaço Não sei As implicações Físicas Desse poder Sabe Qual Que são os limites Deles Mas só por isso Seu incrível Poder de percepção Que rola Quando ela dorme É realmente incrível Tipo Ela é uma espia Suprema É só ela dormir E pronto Ela descobre Qualquer coisa Supondo que seja Assim Kit Chesor E a Briar São acho que Os dois poderes Melhores espiões E também Mentira E também tem a Blonde A Ashley Também Se ela puder Falar com Algum bicho Que possa ficar Invisível Ou talvez Uma mosca Vai saber De qualquer maneira O poder de percepção Da Briar É muito incrível Porque ela realmente Tem noção de tudo Tem uma noção De espaço Que é incrível De espaço Seres Falas Enfim Então esse seu poder De percepção Espacial É E também Não sei se É Para sair falas E conversas Tá bom Enfim É Realmente Incrível Eu não sei Por que Seria bom Se pudesse descobrir Isso sem ter que dormir Mas eu acho Que faz sentido Primeiro você tem que Desligar Seu parte Consciente Do seu cérebro Aí o subconsciente Se abre Aí cria Esse poder De percepção Avançado Sabe Enfim Eu poderia viajar Por horas Aqui nisso Seja como foi Então Briar Para mim Tem um dos poderes Mais incríveis Que é o dela Que é Tipo De saber Qualquer coisa Supondo Que ela durma Bom pessoal É isso Espero Que você tenha gostado Espero que também Goste tanto Quando foi Monster High Porque foi Muito bom Os views Enfim Every After High Tem muita coisa Aqui E como eu falei Eu vou fazer um vídeo Só Sobre a Madeline Hatter Porque ela Para mim Tem um poder Ilimitado Eu não estou brincando O poder é super Incrível É Para mim Ela é tipo Um semideus Enfim É isso aí Escreva-se Compartilhe É isso aí Muito obrigado E até mais